RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado de recriação de uma arte de 2013, gente. Essa aí que vocês estão vendo aí é um cenário, né? Um cenário ali que, tirando, com a exceção desse cavaleirinho aí que tá fazendo a guarda, era pra ser uma imagem sem pessoas, né? Só pra trabalhar nessa coisa de desenvolver composição e ambientes e coisas. E na época eu tava assistindo os vídeos do FZD, o Fengzhu School of Design, né? Que era e é ainda um canal muito legal de uma escola na Singapura que tem um projeto de anual, né? Tem um projeto lá de estudo de um ano. Você entra no começo e sai com um portfólio maluco pra entrar no mercado de cinema, de jogos, tudo no nível mais doido possível, sabe assim, de produção. É muito legal mesmo e eu lembro que vários dos vídeos dele ele fazia demonstrações, né? Mostrando como ele fazia conceitos de ambientes, né? O Environment Concept Art. Ali usando manchas, né? Fazendo um processo bem solto de ilustração, usando muita sugestão pra criar ali aqueles ambientes e dar toda uma conotação pra aquele cenário, né? Pra fazer as coisas ficarem com o cara... Criar um mundo ali onde são só manchas e tinta, né? E pixels. O problema é que quando você tem um repertório muito pequeno, quando você não sabe muito bem o que você tá fazendo, as manchas, ao invés de significarem, né? O suporte de apoio que sustenta o pilar da construção, ele vira só mancha mesmo, né? Então, muitas das coisas que vocês estão vendo aí nesse cenário tem um design muito ambíguo, muito esquisito, né? Aquela caveira no fundo tem uma caveira, tá? Legal. E aí tem um esquema segurando umas tochas. Que esquema é esse? O que tá acontecendo? Tem um predinho na frente que parece que dá pra entrar. E aí tem uma chaminé, eu acho. E aí tem uma outra coisa ali em cima que parece uma bazuca com um cristal, uma gema vermelha ali no topo. Então, enquanto no Fengzu, cada mancha poderia ser interpretada como algo do mundo real, ali algo verossímil. No meu, cada mancha é uma mancha, certo? Porque eu não tava pensando em nada mesmo por trás daquilo. E esse problema da ausência de design é algo que vai atrapalhar bastante a gente nesse começo, certo? Então, meu propósito aqui com esse vídeo é mostrar pra você como que eu transformei essa imagem na minha ilustração de ambiente mais rica até o momento. Pelo menos na minha opinião, ela é sim a minha ilustração de cenário que eu mais me dediquei pra desenvolver e pensar sobre os elementos que estão ali acontecendo na cena. Por mais que eu tivesse que manter algumas coisas que estavam ali no original pra poder justificar que esse era um remake, né? Então a gente tem uma loja de ferramentas perto de um grande portal e esse portal vai ter caveiras e tochas, né? Então é isso, isso vai ter que ficar, certo? E eu também, gente, queria emendar nesse papo pra ver se a gente conseguia conversar sobre algumas coisas com relação a essa visão mais macro da nossa jornada artística, né? Porque eventualmente algumas relações vão surgindo aí, né? Hoje você vê esse vídeo, né? Deu aqui falando de um desenho que eu fiz quase 10 anos atrás e como eu tô hoje, como eu era antes e tudo mais. Então eu sinto que vocês hoje têm mais condições pra criarem, sei lá, expectativas ou sonhos na cabeça de vocês sobre como vai ser o seu trabalho daqui a 10 anos. E o seu trabalho vai melhorar? Eu acho que vai. Você vai começar a sentir aquele calorzinho no peito toda vez que você termina um trabalho e vai pensar Eu agora sou um dos grandes Um dos mestres Eu cheguei lá Agora tudo faz sentido Não tenho mais crises de existencialismos complexos na minha... Veja a minha face e se ela te responde. É... Mas, gente, sem zoeira Eu quero comentar um pouquinho sobre isso também, sabe? Depois de 10 anos E aí? Você tá satisfeito? Pra onde você vai? O que você quer fazer, né? Me perguntaram isso aqui também nos comentários Tem a ver com conversa que eu tô tendo com colegas também lá no Discord A turminha lá toda batendo papo sobre esse assunto Mas vamos lá acompanhar o processo acelerado então Simbora! Galera, eu vou deixar rolando aqui enquanto a gente bate esse papo Você vai ver que a primeira coisa que eu tô fazendo É tentar, né? Ser mais sólido ali com a construção da minha perspectiva E eu tô utilizando todas as ferramentas técnicas e métodos aí Que eu tô apresentando pra vocês Lá no Only Brush Exatamente as aulas ali De desenho que eu tô construindo Pros subs da Twitch Então se você dá um sub, você pode acompanhar Essas aulas privadas, secretas, escondidas Que acontecem todo sábado às 9 da manhã Fica aí a dica, hein? E também já me segue nas outras redes sociais Porque essa arte aí, ó Eu postei no meu Twitter com antecedência Então fica ligeiro que lá tá cheio dos spoilers Gente, vocês podem ver que eu construí, né? Essa base de planos e cubos gigantes Esses paralelepípedos, esses tijolão E em cima desses tijolão Eu tô adicionando os outros detalhes Tô construindo os outros elementos dessa minha peça E eu tô utilizando muito essas ferramentas Que eu aprendi nesse livro maroto aqui, né? Que é o How to Draw do Scott Robertson, né? Ele fala muito sobre essas técnicas de construção De objetos sólidos em perspectiva O livro anterior, que foi basicamente a minha base em perspectiva Que é aquele Perspective Made Easy Que são os tutoriais mais corriqueiros de perspectiva que você tem Eles até apresentam essa ferramenta De cruzar em X e talvez passar ali uma linha pelo meio Numa diagonal pra bater no outro lado Pra você duplicar aquela medida, né? Essa parte de multiplicação de medidas No livro do Perspective Made Easy lá, né? Do Perspectiva Fácil Ele demonstra isso na hora de você criar o espaçamento Pra uma cerquinha, né? E é legal, você entende o conceito Mas as aplicações nesse livro do Scott Robertson Ficam mais evidentes Então você pode ver que eu usei muito isso Pra definir e encontrar a altura dos elementos dessa cena Pra encontrar o espaçamento entre uma torre e outra Entre um espinho e outro que eu vou colocar em cima desse castelo, né? Então a parte da construção sólida desse meu desenho Tá sendo muito, 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 muito baseada Nessas ferramentas, nessas estratégias de construção De desenho sólido, assim, em perspectiva E isso é algo que eu com certeza não tinha É... 10 anos atrás E hoje eu também fui trabalhando, gente Vagarosamente, expandindo e refinando esse meu conhecimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que Vocês já foram apresentados aqui pelo meu canal Se vocês conhecem o Mike Azevedo Ou a Sula Ou qualquer outro desses ilustradores Que fazem conteúdo na internet Sejam nas suas lives, nas suas redes Você já ouviu essa ideia de que o estudo é cíclico, né? De que o estudo, ele acontece em etapas Você não consegue absorver todo o assunto de perspectiva De uma vez só, né? A sua retenção, ela não é 100% Mesmo que você veja tudo, né? E normalmente você não vai ver tudo Você vai ver o suficiente pra você dar o próximo passinho E mais pra frente, né? Quando você pegar ali outros pedacinhos do quebra-cabeça Um pouquinho de desenho, um pouquinho de anatomia Um pouquinho de pintura Aí você volta e pega o nível 2 de perspectiva E o nível 2 de desenho, de pintura, de não sei o que E você vai avançando nesse sentido, né? Eu sinto que a trajetória tende a ser muito mais assim E comigo, esse é um fato, sabe? Eu tenho utilizado um monte de ferramentas e apoios E coisas que tem a ver com perspectiva Mas essa é a primeira vez que eu tô construindo uma cena Tão complexa assim, pelo menos na minha cabeça Sem tá fazendo azóio, sabe? Tudo tem aqui uma solidez extra Por causa desse esforço que eu tô tendo aqui De aplicar essas ferramentas de perspectiva Foi também um grande experimento, né? Esse desenho aqui Pra além de somente um remake, né? Eu acho que isso me ajuda demais A ter vontade de trazer mais vídeos como esse Onde eu tento... Se ao menos eu não puder fazer melhor Que eu faça de uma forma diferente E aprenda alguma coisa no processo, né? Mas é de 10 anos atrás Se não tiver melhor, eu posso, né? Pelo amor de Deus Tem que tá melhor sim Mas, gente Vamos pro assunto, então Que é esse de uma dimensão um pouco mais humana Que é essa sobre... Puxa, Gui Você já tá, então Você já tem um desenho aí de 10 anos, né? Se você for parar pra pensar Mais ou menos foi em 2009 Que eu ganhei minha primeira mesinha digital E que eu desenho desde sempre Mas já tem aí quase uma década Desde 2013, né? Ano que vem aí Completam 10 anos E... E quais são... Quais são, Guilherme? As... As grandes reflexões De ver o seu trabalho Como ele é hoje E como ele era antes Como é que você se sente Ou como... Você... Você está satisfeito, Guilherme? Porque daqui a 10 anos, Guilherme Eu também não... Eu não tiver satisfeito, Guilherme Eu não sei como é que eu vou me sentir, sabe? Então, gente... Eu já até comentei isso Em outros momentos aqui no canal A gente cria a expectativa De que, em alguma medida Nós vamos, eventualmente, no futuro Ter uma reação ao nosso próprio trabalho Que será como a que nós temos hoje Ao ver o trabalho das pessoas E dos artistas que nós gostamos, né? Nós vamos nos sentir ali Surpresos, maravilhados, né? Felizes com aquilo ali E eu acho que orgulho É algo que você pode começar a sentir Com o seu trabalho Em qualquer nível, sabe? Porque o orgulho Ele é sobre o esforço Que você desempenhou Para produzir aquela imagem Tem a ver com toda a sua trajetória Até aquele ponto Todas as coisas que você fez, né? Eu acho que, nesse sentido A gente pode sentir isso Não precisa de qualidade nenhuma Vamos dizer assim O orgulho é de estar fazendo É de estar tentando É de estar comparecendo A essa missão terrível Que é aprender a desenhar Porque não é fácil, né? É muita coisa Ainda mais quando você quer desenhar Você quer ilustrar uma cena complexa Com um monte de elementos Que tem um monte de coisas Que envolve muita coisa, né? Então, gente A ideia é o seguinte De fato A gente vai ficar orgulhoso Do nosso trabalho Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a gente tem o direito De sentir orgulho do nosso trabalho Em qualquer etapa Desse desenvolvimento Que a gente está tendo Porque a gente está se propondo A fazer algo muito difícil E a gente está comparecendo Aparecendo e treinando E fazendo acontecer, né? Então, a gente já merece parabéns Só por causa disso Mas Eu vou confessar pra vocês Que Há um passo Em que você melhora Seus níveis de exigência Consigo mesmo Também aumentam, né? Então Eventualmente O que acaba acontecendo É que Tudo que você faz É tudo que você poderia imaginar Também, né? Teria como você Se auto-surpreender Teria como você Olhar pra você mesmo No espelho uma manhã E fazer assim, ó E o outro Do outro lado Ia fazer Ah! Tem como Induzir cócegas em você mesmo, né? É mais difícil Então A apreciação Aquele encanto Que a gente tem Com o trabalho dos outros Ele acontece Muito em parte Não porque ele é melhor Do que o nosso Mas porque ele é dos outros, né? E eu acho que Aí está um Um elemento muito legal Desse Das artes comissionadas, né? Que Muita gente Paga Pra ver O seu personagem Desenhado na mão De um orto-artista Não porque o orto-artista É melhor do que você Ou melhor do que o outro Que você pagou antes Mas porque Vê como ele Transforma Transporta Transmuta Aquele design Aquela ideia Pela experiência Pelo estilo Por tudo que faz parte Daquele artista É muito legal Então Pessoas que desenham muito bem Às vezes Encomendam trabalhos De outros artistas Porque outros artistas Têm outras visões E outras formas De resolver as coisas E isso Faz parte Do brilho Da emoção Dessa coisa toda Sabe? Então Eu sinto que A gente chega A desenvolver Essa noção Em algum momento De que a gente Espera que o nosso trabalho Gere na gente As emoções Ou a Percepção Que o trabalho Dos outros De grandes artistas Fazem com a gente Mas Parece que Quanto mais próximo Você chega De um nível técnico Semelhante A os daquele Que você aprecia Mais longe Parece que Essa sensação Vai também Sabe? Então Você sempre consegue Sentir orgulho E falar Caramba Me dediquei Montei a imagem Suei pra caramba Suei a camisa Fiz acontecer Apliquei aquilo E aquela outra coisa Prestei atenção Nesse Naquele ponto Tudo isso Você pode ficar Feliz sobre Mas a ideia De que você vai Olhar pro seu trabalho E falar Eu sou incrível Talvez esse dia Nunca chegue E se chegar Tá aí um outro ponto Se chegar Talvez seja Porque você agora Tornou-se um grande Arrogante E aí E aí agora Quem sabe Se o seu desenho É bom mesmo Talvez você ache Que tudo que você faça É maravilhoso É incrível Gostar do próprio trabalho Saber Perceber Onde que dentro De um certo nível De produção Ele se encontra Tudo isso São 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 Coisas que deveriam Independer Da sua Da sua autoestima Eu sinto Eu sinto que esse Que é o ponto Que eu queria chegar Recentemente Eu tava tendo uma Converse Recentemente mesmo Tipo algumas Algumas horas atrás Eu tava tendo uma Conversa Com o querido Luca Que tá fazendo Também o projeto Do ArtRevide lá Ele fez um workshop Aí recentemente Conferiu ideias Muito interessantes Aí E a gente tava Discutindo sobre Esses assuntos E uma dessas Ideias Era a ideia De que Aprender a desenhar Com a expectativa De que isso Vai fazer Com que você Sinta Um senso De autoestima Maior Por você mesmo Talvez Seja um tiro No pé Guilherme Como assim Guilherme Se você Tá desenhando Pra buscar Sensações De aprovação Interna De Puxa Agora eu sou Muito louco Memo Talvez Você se frustre Nesse processo Sabe A minha experiência Certamente diria isso Ok Porque A visão Que a gente Acabou tendo contato Foi a de que Talvez Seja o oposto Talvez O que faça A arte ser possível É que você Tenha algum senso De autoestima Você tem um senso De que não Peraí Eu consigo fazer Esse negócio Eu vou ter que conseguir E a gente Tava falando sobre isso Dentro das minhas aulas Como aquela sensação Do brilho Que é esse senso Interno Quase como se fosse Um senso de orgulho Ou de Honrar a si mesmo Eu tenho que ser capaz De desenvolver isso De passar por cima Desse desafio Se o cara fez O que ele tem Que eu não tenho Essas noções Eu tava parando Pra perceber Que essa noção Do brilho É como se ele fosse Um boost De autoestima Talvez até irreal Talvez até Desproporcional Mas ele pelo menos Te gera a ação E talvez o desenho Cobre isso de você Ele cobre que você Acredite que você É capaz de resolver Ele cobre que você Seja capaz De desenvolver aquela imagem De chegar até o fim Daquele projeto Pra ser possível Porque senão Você larga a mão Você desiste Você interrompe O seu processo Você não vai Pra além Daquilo que você Acha que é possível Hoje né Porque querendo ou não Quando eu olho Pra essa imagem E eu percebo Que é a primeira vez Que eu faço Um desenho Que tem esse nível De trabalho De cenário De desenvolvimento De não sei o que Eu tô cruzando Uma barreira Que eu nunca cruzei O que garante Pra mim Que eu vou ser capaz De chegar no final Dos projetos Nada A loucura completa Do meu ser Que diz que Pô Se eu consigo fazer Um pouco pequeno Se eu juntar Muito mais energia Se eu tiver Essa disposição Eu vou conseguir Fazer algo muito maior E eu vou aprender E se eu falhar Eu vou de novo E não sei o que Tô entendendo que tem uma Parece que autoestima Pra chegar em grandes imagens Ou em grandes resultados Ou abarcar grandes projetos A autoestima parece Que ela precede o desenho Ao invés de ser O resultado De ter concluído Uma grande imagem Você não fica se achando Mais fodão Depois de fazer algo Que você considera Difícil ou grandioso Você tem que se achar fodão Pra começar Alguma coisa difícil E grandiosa Eu acho que é isso Sabe Eu acho que é Mais ou menos isso E é por isso Que esse boost Do brilho Pra quem não tá sabendo Dentro das lives Pra quem já acompanhou O professor Crofts De Barros Filho Teve um vídeo Aqui no YouTube Eu acho que ele acabou Deletando Depois de um tempo Muitos dos conteúdos Do canal dele Acabou tirando Por causa de problemas Que eram Pessoas estavam clipando E usando de forma errada Tava dando B.O. pra ele lá Mas Esse Esse momento Que ele fala Sobre o brilho Ele tá tentando Incentivar uma turma De alunos Lá no curso De filosofia Nas aulas de filosofia Na faculdade lá Justamente Pra que a galera Se empenhe A se desafiar Com textos difíceis Né Porque Parece que a primeira Resposta Quando a gente encontra Um desafio Que é incômodo Que é Chateante É a resposta Do Mas pra que Eu não tenho Mas E daí Sabe Essa É um certo Desinteresse Né Ou mesmo Uma coisa de Pô Mas eu não consigo Eu não vou dar conta O texto é muito difícil E aí ele faz Essa comparação Assim né Tomou leite materno Foi alfabetizado Né Até amarrar meu cadarço Ele dá uns exemplos Assim muito de Né Foi alimentado Né É Eu devo ser capaz De entender O que esse cara Escreveu nesse livro Eu nem preciso escrever O que ele escreveu Eu não preciso nem desenvolver Uma teoria nova Sobre alguma percepção Da realidade Dentro desse negócio Eu só preciso ler O que esse cara escreveu E entender O que ele tava falando Certo Então Essa Sabe Esse senso de revolta Com desafio É um senso de autoestima Eu percebo agora É um senso que diz Eu sou maior Do que esse desafio Por mais que eu nunca tenha Ganhado ou feito algo Desse nível antes Né E é confuso É confuso isso pra mim Porque Parece que é uma espécie De fé em si Né Você vai ter que acreditar Mesmo na ausência De muita grande evidência Que você é capaz No longo prazo Ou num curto prazo Ou em qualquer prazo que seja De desenvolver coisas interessantes Né E eu acho que isso é É muito interessante Porque ao mesmo tempo Eu percebo talvez O perigo dessa ideia Que é de você ficar Se iludindo o tempo inteiro E não buscando a forma Mais prática Mais resoluta Mais inteligente De resolver alguma coisa Sabe Então Também não dá pra Encarar esses desafios Só com Com a cara E com a coragem E falar Vai dar tudo certo Né Quando você tem Todo o apoio necessário Quando você tem Todas as coisas Que estão ali Pra compor Esse Esse seu esforço Poxa O que mais poderia estar O que mais você precisa Né Pra desenvolver isso É lógico que a vida Sempre apresenta Os seus desafios Os seus problemas As suas urgências Né E tudo isso Entra no caminho E faz a gente se desviar Das coisas que a gente Queria fazer Por muito tempo Né Isso também acontece É E é relevante E sempre tem que estar Na nossa cabeça também Né Essa noção De que provavelmente Eu vou falar Com todas as letras Desenhar não Vai te dar autoestima É a autoestima Que vai te deixar desenhar Eu acredito nisso hoje Eu acredito nisso hoje Numa perspectiva pessoal Eu acredito muito nisso hoje A gente tem que ser Tem que acreditar na gente mesmo Pra conseguir desenvolver Essas coisas Nem que seja Pra desenvolver algo incrível Pra começar a estudar A gente tem que acreditar Que é possível aprender Pra começar a se desenvolver No desenho Né Pra começar A praticar desenho Você tem que acreditar Que aquela prática Te avança Te melhora Toda experiência É útil Né Se você não acredita Nessas coisas A vontade O ímpeto Né Aquele fogo Pra fazer Vai murchar Né Lógico que vai murchar E aí vai ser mais difícil De progredir De continuar fazendo as coisas Eu nunca imaginaria Que depois de 10 anos Eu estaria construindo Uma imagem como essa Sabe Eu Eu nem consigo pensar nisso Eu não tinha muito Eu sempre falo né Que essa foi uma grande vantagem minha Eu nunca tive muito grandes Bons referenciais Pra saber o que eu queria fazer Eu só tinha vontade Muito grande De produzir coisas De fazê-las Aparecerem E eu as vezes até reflito né Até que ponto Isso também é só uma grande vaidade né Em que medida Guilherme Essa vontade de produzir De fazer as coisas Não é só uma maneira De se reafirmar Como alguém Que é capaz Que é capaz De desenvolver De fazer De ser criativo E você Leva isso Como um valor Bom Pra se ter na vida E você quer provar Que consegue Seja pra você Ou pros outros Então eu não sei Eu não sei Pode ser né As vezes eu Eu lembro de ter conversas Nesse sentido né Sobre Por que que você desenha Por que que você faz isso É E concordo que Se você tá aqui Pela esperança De que Você vá construir Um senso De De valor próprio É Através Dessas demonstrações De grande valor Que você tá trazendo Aqui né De que você estudou De que você fez E tal É Não sei Você sempre Você não consegue Se assustar no espelho Nem se fazer Autocócegas Com tanta eficácia Quanto o outro Consegue em você E você também Vai ter essa dificuldade De perceber A evolução Do seu trabalho Mesmo que você Faça 10 anos depois 10 anos Já faz tanto tempo Que eu nem consigo Me lembrar mais Do estado mental Do Guilherme De 10 anos atrás Eu nem consigo Fazer esse referencial Pra mim É É uma doideira Aqueles 10 anos atrás Parecem um sonho E hoje é a realidade Então E o que que é o futuro Dentro desse meu escopo Sabe Nossa Que vídeo maluco Do caramba Gente Perdão pelo vídeo maluco Mas essa de fato Eram as coisas Que estavam passando Aqui pela minha cabeça Quando eu tava fazendo Essa imagem Quando eu tava conversando Agora há pouco Com os meus amigos No discord lá Era muito essa noção De que Pra tudo isso Que a gente tá fazendo A gente tem que acreditar Que a gente é capaz Em alguma medida É Nem que seja só Pra gente começar E dar o primeiro pontapé E dar o primeiro passo E aí sim E atrás de todas Aquelas etapas técnicas Metodológicas Todo o refinamento Todo o estudo Toda a prática Que a gente precisa desenvolver Surge dessa ideia De que é possível melhorar De que é possível aprender De que é possível Chegar em lugares Onde você acha Que ainda não são possíveis Que não são acessíveis Hoje pra você Gente se vocês virem A caveira Usando Usando o chapéu De festa junina Com trancinha Maria Chiquinha Não é verdade Tá bom? Mas é isso gente Aí vocês estão vendo A parte final Agora desse processo O que que eu tô fazendo aí Eu estou refinando Polindo E redefinindo Todos os elementos Do desenho Que eu acho que ficaram Meio largados Nesse processo Então a gente vai adicionar Detalhes no castelo Plantas no chão Outros Outros adereços E justificativas Aí pra tudo Que tem nesse cenário Pra deixar ele mais vivido Mais ambientalizado Mais rico E uma dessas coisas São essas Esses tentáculos De raízes aí Que eu decidi adicionar Eu falei Isso aqui é muito legal Eu gosto sempre Quando eu vejo Esse tipo de coisa E eu decidi Adicionar ele aí Também nessa cena Gente eu vou fechar a janela Que tá ventando muito Pera aí E aí gente Nessa etapa final Eu fui realmente tentar Dar um pouquinho mais De contexto De cara De objetivo Pra isso E fazer com que Esse cenário Tivesse A união De vários desses fatores Que estavam faltando No anterior né Primeiro Mesmo que tá deixado Como sugestão aqui Seja mato Pedra Ou um telhado Ou a madeira Ou metal né Mesmo que ele não esteja Super hiper mega refinado Ainda assim A gente consegue Diferenciar os materiais Que estão acontecendo Nessa cena A gente tem uma percepção Também muito clara De horário do dia E o clima Que tá no geral Aí dentro dessa imagem Eu também coloquei Essas palmeiras Esse elemento mais BR Esse tucano Que tá aí Porque eu ainda tô Desenhando esse universo Meio Meio compartilhado Aí né Que é medieval Com influências brasileiras Que é isso que eu tô gostando De brincar e de fazer Aqui no canal Nesses últimos tempos né Só que aí Eu tô fazendo isso Vocês tão vendo Adicionando detalhes Mais definição Mais clareza Na comunicação Pra esses materiais Então a porta de madeira Vamos fazê-la parecer madeira O negócio de metal Vamos fazer ele parecer Mais com metal E fazer toda essa Essa comunicação Ficar mais efetiva Isso é algo que a anterior Que a imagem de 2013 Acho que era o maior falha O maior erro dela ali Era justamente O chão A pedra A árvore E tudo parecer feita Do mesmo material Que chama Mancha indescrita E aí vocês podem ver Esse esforço Pra separar essas coisas Aí as arvorezinhas também Fazer todas as folhas Todos os pedacinhos E todas as coisas Gente Esse é o cenário Assim Mais ambicioso Que eu já fiz Eu considero ele Um trabalho Assim Muito difícil Que eu desenvolvi aí São pelo menos 11 horas de gravação E tem mais horas Que eu acabei Não gravando ali Entre um pedaço e outro Nessa parte de finalização aí Então É muito doido Ver tudo isso E eu paro sim Por algum momento Talvez seja algo que Não seja muito claro Pra você Mas depois que eu Encerro uma imagem Eu tenho ali A minha lua de mel Com ela Eu não sei Como é a relação De vocês Com o seu próprio trabalho Mas eu tenho A relação de lua de mel Com o trabalho Recém finalizado Eu gosto de olhar Pra ele o tempo todo Então eu abro ele no celular Eu abro ele na tela Eu abro ele no negócio Eu olho ele de novo Aí eu asfasto Aí eu olho de novo Aí eu vi Pô aqui ficou legal Só que eu já não sei tanto É Eu nem fico tanto Hiper analisando a imagem não Eu só fico voltando Pra apreciar ela Porque ela acabou de nascer Sabe Eu fico olhando ali pra ela É Depois de um tempo Vai murchando Eu vou começando a ver O que tem de errado Ou de problema com ela E Depois de um tempinho ali Depois de mais uns Uns dias Vem a ideia de Como é que eu posso levar isso além Como é que eu posso Continuar essa progressão Como é que eu posso Qual que é o próximo passo A partir daqui E isso é muito doido É muito doido Porque Eu entendo Talvez a frustração De olhar pra uma jornada Que não tem prerrogativa de final Né No sentido de que Essa jornada de aprender a desenhar E fazer coisas cada vez mais legais E tudo mais Talvez não culmine em coisa alguma Que não seja A jornada pra chegar até ali E a galeria de coisas que você montou Na sua vida E se tudo der certo O impacto que essas coisas tiveram Nas outras pessoas Que estavam ali do seu lado E acho que No final das contas Essa é uma discussão Talvez mais até Sobre Sobre a vida em si Do que necessariamente Sobre o desenho Do porquê fazer qualquer coisa Ao invés de coisa nenhuma E eu não sei Mas muitas vezes Depois da Da urgência Depois da necessidade Depois do trabalho Depois Depois que isso Deixo de ser objetivo E aí Por quê? Pra onde? Sabe? É É difícil de responder Né Acho que é Bem complicado Mas dentro dessa noção Ainda de autoestima De auto percepção De como Talvez ela seja O verdadeiro combustível Que você gasta Pra produzir as suas artes Né Você necessita Dessa noção inflada Sobre O que você consegue fazer Pra chegar na metade Do caminho disso E fazer algo Que Ainda assim Já seria Bem difícil Eu acho que tá aí Um exemplo disso Dentro da minha cabeça Eu tenho muito essa noção De que esse desenho É Uma manifestação Imprecisa Do meu verdadeiro potencial Tudo que eu faço Eu tenho essa noção Essa daqui É uma manifestação Que não reflete A totalidade Do meu potencial Eu acho que às vezes É por isso que eu Seja o meu potencial presente Ou o meu potencial futuro Essas duas noções Entram aqui Essa imagem É o melhor que eu posso fazer Hoje Talvez Essa imagem É o melhor que eu vou poder fazer Do resto da minha vida Duvido E se você Pensar assim Pô Nos últimos anos Eu tenho melhorado E cada vez Eu não sei Eu não sei dizer Gente Eu acho às vezes Que é uma grande autoilusão É uma profecia Que você mesmo constrói Sabe Nesse sentido É muito esquisito É muito esquisito Eu sei que gente Assim que eu terminei Essa imagem Passei ali meu período De lua de mel Com ela Namorei Todas os seus As suas belezas Contemplei ali Todos os seus méritos Tô doido pra ver Qual que vai ser A nossa próxima aventura E qual que vai ser a próxima imagem Que a gente vai desenvolver E como é que isso vai rolar Certo Gente Esse é o vídeo de hoje Foi essa loucura aqui Deixa eu mostrar Esse resultado pra vocês Lá na outra tela Galera Espero que a reflexão Do vídeo de hoje Tenha sido bem confusa E tenha dado pra você Muitas poucas respostas E dado ótimas dúvidas Sobre muitas coisas Ok Gente Espero que o papo aqui Apesar de maluco Meio desconexo É Eu realmente Foi fluindo Enquanto a gente Estava conversando Aqui nesse vídeo Eu espero que tenha sido Interessante pra vocês É uma reflexão Muito recente Pra mim também Porque Depois de 10 anos Fazendo esse tipo de coisa Talvez A gente crie Essas expectativas De que agora Eu vou me sentir De um certo jeito Com o meu trabalho E eu reparo E eu reparo que As mesmas coisas Que me impulsionavam 10 anos atrás Essa noção De que eu posso Ir além Eu posso fazer mais Eu posso fazer outras coisas Né Essa Baseada em 10 anos atrás Era baseada em nada Hoje é baseado Nos meus últimos 10 anos Mas O que é que eu vou fazer Daqui nos próximos 10 anos Também Vai ser diferente E vai ser baseado Também nessa vontade De achar que não Se pá dá sim Se pá dá pra fazer melhor Eu acho que dá Sabe Espero que ajude De alguma maneira E fique aqui Com a arte final Deste vídeo E essa é a nossa ilustração Gente Como vocês podem ver aí Com todos os seus detalhes As coisinhas aí Engrenagens Parafusos Outros elementos É Tentáculos De raízes aí Pelo chão Pelas paredes Variações cromáticas No chão No brilho das coisas É a aplicação de tudo Que eu tenho estudado Nesses últimos anos Né gente Galera Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido Um vídeo divertido Aí pra vocês Vamos evoluir Esse assunto Vamos falar mais Sobre isso Qual que é a relação Sua hoje Com autoestima e desenho Como é que essas coisas Estão acontecendo No seu trabalho Em que medida Isso te ajuda Te impede Vamos discutir Sobre esse assunto Talvez a gente possa Evoluir essa conversa E trazer outras dimensões Aqui Para a nossa discussão Certo? Muito obrigado gente Até mais Valeu e Falou Tchau Tchau Tchau